Fala pessoal! Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar como fazer algumas configurações pessoais aqui dentro do CRM, tá? Então vou clicar aqui na engrenagem de configurações, canto superior direito. Vou clicar aqui em configurações pessoais e aqui ele já me traz alguns detalhes então como primeiro nome, sobrenome, meu e-mail, qual que é o meu perfil, função dentro aqui do CRM, meu telefone, meu celular, se eu tenho um site, data de nascimento e algumas informações de endereço, tá? Então pra editar eu posso clicar aqui no lapizinho, canto superior direito e aqui vem todos aqueles campos que eu acabei de citar. Então eu posso colocar aqui o endereço, vou escrever aqui rapidinho, vou clicar aqui em salvar, se eu descer aqui, ele já vem aqui então minhas informações de endereço preenchidas. Aqui com mais informações de local, idioma, país, formato da data, formato de horas, então vou clicar aqui no lapizinho também, canto direito. Aqui então formato de data, se eu quero que apareça dia, mês e ano, se eu quero mudar deixar no formato americano, então a gente pode escolher aqui. Tem os idiomas também, se eu quero deixar meu CRM em inglês, posso mudar aqui. Deixa eu usar aqui de Brasília, São Paulo, Brasil, tá? Moeda de preferência, real, dólar, peso, então a gente pode estar alterando aqui também, deixar aqui como tá mesmo, clicar em salvar. Descer novamente a tela, aqui então tem alguns territórios, se a gente quiser colocar esse usuário em território. E aqui também assinatura de e-mail, que eu posso alterar aqui as assinaturas, posso colocar aqui HTML também, para colocar uma assinatura de e-mail padrão da empresa, tá? Então quando a gente for responder algum e-mail aqui por dentro do CRM, já vem automático a nossa assinatura de e-mail aqui. Vou clicar em salvar. Se eu descer aqui também, como vai aparecer preferências, formato do primeiro nome, saudações, o meu primeiro nome e depois o último nome, tá? E a classificação da ordem, então primeiro nome e último nome, ou posso botar igual americano, primeiro o sobrenome e por último o primeiro nome, tá? E aqui alguns termos então que é somente a cor que muda aqui em cima da barra do menu superior, então tô aqui nesse azul, se eu clicar no azul mais claro ele já muda, se eu botar aqui nesse vermelho ele também já muda, tá? Então é só para a gente alterar aqui, customizar essa barra superior aqui do CRM, beleza? Bom, configurações pessoais é isso pessoal, bem simples, tá? Abraços!